Olá, o Natal está bem próximo e nesse vídeo de hoje eu venho mostrar um pouco da decoração de Natal que eu fiz para minha casa, reutilizando materiais. Este ano eu não comprei nada de novo, reutilizei o que eu tinha em casa e você também pode fazer isso. Pode ainda se preparar para as festas de fim de ano, se preparar para o seu Natal, fazendo você mesmo, fazendo com a sua família, com seus filhos, montando um presépio, uma decoração de Natal. Este vídeo de hoje tem esse intuito, ele é um vídeo rapidinho, só vou mostrar algumas ideias que eu tive. Espero que vocês gostem e que eles ajudem também com novas ideias. Vamos ao vídeo? Esse arranjo que fica na entrada aqui, ele foi reutilizando os materiais. Este aqui é uma lata de leite ninho, uma fita, um tecido que eu reaproveitei, uma árvore de Natal que eu desmontei que estava velhinha, pinhas que eu peguei no parque e pintei, e essa aqui eram miçanguinhas que eu colei com cola quente num fio de telefone e depois passei esmalte para fazer essas frutinhas vermelhas, tá? Aí eu fiz esse arranjinho aqui, reutilizando os materiais. Bem, vou mostrar para vocês aqui essa árvorezinha de conchas, tinha várias conchas antigas aqui, eu fiz um cone de papel e apliquei com cola quente. Olha o efeito, fica bem bonito, né? Bem, aqui no arranjo dessa mesa, o que eu fiz? Eu peguei, né, essa bandeja que eu já tinha, esse centro de mesa de espelho, aqui são pinhas que eu peguei no parque, essa aqui, por exemplo, foi pintada com esmalte velho. Outras eu pintei com tinta PVA pontinha. Essa aqui é a árvorezinha que eu já mostrei no canal, que é um cone com aquele jogo americano de plástico que eu recobri, inclusive a bolinha de isopor. Essas aqui são bolas com pérolas que eu já ensinei no canal também, que eram bolas natais velhas que eu tinha e que eu apliquei aqueles fiozinhos que a gente compra em armarinho, que vem várias pérolas coladas. Eu apliquei com cola quente e deu uma repaginada nessas bolas. Aqui são partes da árvore de natal que eu tinha desmontado e essa árvorezinha de semente que eu também ensinei, com semente de tamarindo que eu também ensinei no canal. E aí eu fiz meu centro de mesa. Bem, aqui eu tenho minha árvore de natal que seria minha árvore principal. Aqui embaixo você já vê algumas pinhas que eu pintei em tons de verde, branco e alguns detalhes rosa. Foi tinta de parede, tinta PVA que eu tinha aqui e para dar esse tonzinho pastel eu misturei com tinta guache. A árvore aqui, ela foi feita num cone de papel com rolinhos de revista. Então, se você olhar, ó, são rolinhos de revista que tem nela. Eu apliquei com cola quente esses rolinhos de revista, depois pintei. Passei um verde musgo, um verde mais claro, branco. Se você reparar, tem alguns detalhes de dourado, mas é bem sutil no meio. E esses meus cristais de gelo aqui foram feitos com cola quente. Como é que eu fiz? Eu peguei uma superfície transparente, no caso era caixinha de ovo, né, caixinha de ovos que eu tinha. E eu pus um desenho embaixo de um cristal de gelo e passei cola quente por cima. E aí, o que que eu fiz? Eu recortei para dar esse efeito de uma árvore congelada. E essa é a minha arvorezinha principal. Aí vai caminhando aqui no rack e eu fiz o meu presépio de Natal. Esse presépio de Natal foi feito com papel. Então, o que que eu fiz? Eu tinha já impresso um presépio de Natal, tem vários modelos na internet. E eu pintei com lápis de cor. Algumas partes eu passei um esmalte que eu tinha, uma base que eu tinha velha aí para dar um brilho, mas é basicamente papel pintado. Essa grutinha aqui é uma sacolinha de plástico, dessas mais rígidas. eu colei numa base de papelão e aí eu recobri com papel, papel toalha e cola e pintei para dar esse efeito de rocha. Aqui embaixo tem um matinho, um verdinho que a gente compra, mesmo para enfeitar, ó, os piscapiscas para dar um realce. E nessa arvorezinha aqui eu tinha aquele papelzinho de bala de coco sobrando e eu apliquei para dar um charme, ó. E aí eu fiz todo o meu presépio, todo em papel. Ainda dá tempo de você fazer com seus filhos, ó, em casa. Imprime, desenhe, pede para eles pintarem e você faz um presépio junto com eles. Aí você tem a oportunidade de contar, né, a história do Natal para eles. E esse ficou meu presépio. Acho que ficou um charme. Aqui do lado, até escondendo os fios, tem o meu gnomo moderno, né, que tem no canal também um vídeo ensinando como é que eu fiz, reutilizando materiais. O corpo dele é um galão de sabão líquido, tem rolinhos de papelão. Então, assim, foi reutilizando material mesmo e deu um efeito muito bonito. Você não disse que foi feito reaproveitando materiais. Agora eu vou mostrar aqui a parte de cima para vocês que eu fiz o reino dos gnomos congelados. Espera aí que eu vou mostrar. Esse reino dos gnomos está o meu xodó. Ali em cima no rack, aquela primeira arvorezinha é um cone de papel e eu apliquei papel crepom nela. Fiz os montinhos como se fosse uma florzinha e colei. Aí ficou esse efeito aí 3D, ficou bem bonito. Pronto. Esta casa, essa primeira casa e a segunda que vocês vão ver também, o que que é? É uma caixinha de café. Esses cafés que a gente compra e vem na caixinha. Nessa primeira casinha eu deixei a caixa em pé e no segundo vocês vão ver que eu deitei. Na parte de cima é bandejinha de isopor. Eu cortei ela no meio e colei e a portinha é daquelas embalagens de lenço umedecido. Aquela portinha que a gente abre, né? Aquele compartimento eu fiz a porta. Fiz um buraquinho atrás, ó, para ficar a luz piscando dentro, deixei a porta aberta. Em cima esse efeito de neve é cola quente, que eu fiz como se tivesse uma neve escorrendo e depois pintei com tinta PVA. A casinha foi a mesma coisa da minha árvore. Misturei com a tinta PVA, uma tinta guache para dar esse tom pastel. Esses meus gnominhos aí foram feitos no ano passado. Eu fiz com embalagem de desodorante Rolon. Se você ficou interessado, tem o vídeo no canal também. Então eu estou reutilizando eles. Essa neve que tem aí embaixo é um travesseiro velho que eu tinha aqui em casa e é o enchimento dele, ó. Deu efeito de neve. Aqui tem a minha árvore de rolhas. Eu tinha bastante rolhas aí. Fiz um cone de papel e fui colando as rolhas e dei uns pingos de cola quente, dessa cola quente branca para ficar simulando como se fosse a neve. Em cima tem a estrelinha de Natal que eu também ensinei no canal, que é feito com bandejinha de isopor e lã. Olha aqui o efeito. E aqui, ah, tem uma arvorezinha ali de Natal que eu fiz com uma pinha. Eu pintei a pinha de verde, colei numa rolha e pus uma estrelinha em cima. Atrás dela tem uma árvore também branca que é só papel crepom. Eu fiz um cone e passei, cortei tiras de papel crepom e passei essas tiras em volta. E por último, a última casinha que também é uma caixa de café só que deitada. É uma bandejinha de isopor sem cortar, ó. Tá vendo que eu pus ela em cima? A portinha é a mesma coisa. É aquele compartimento de cima do lenço umedecido. E eu fiz uma janelinha com isopor. Colei a caixinha de ovo atrás daquela parte transparente. Fiz uma cortininha por dentro pra quando acender esse a luz vocês vissem. Bem, esse aqui, ó, é a minha decoração de Natal. Essa espero que vocês tenham gostado. Ainda dá tempo de você fazer alguma coisa em casa com o que você tem. Vamos comemorar o Natal. Vamos nos preparar pra essa festa. Eu desejo que vocês tenham um excelente Natal, que passem com a família de vocês e que o próximo ano seja ainda melhor. Tá? Um abraço pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até! Tchau!